Atualizando as informações sobre o combate ao Covid-19 do município de Santa Terezinha, quero comunicar o primeiro óbito que aconteceu no início dessa semana. Ontem, chegou o resultado do LACEN e foi testado positivo. Um jovem da região da Volta da Serra, que veio a óbito, morreu com o vírus do Covid-19. A família, quero demonstrar meus sentimentos, aceitem os meus pêsames e dizer que nesse momento de tristeza, nesse momento de dor, só Deus para confortar todos vocês. Também contraíram o vírus mais quatro pessoas. Uma delas, o vereador Dandinho, que também foi testado positivo e confirmado pelo LACEN. O mesmo encontra-se em isolamento, cumprindo sua quarentena, para recuperar sua saúde e com o cuidado devido para não contaminar outras pessoas. Mais três pessoas também foram testadas positivo através de teste rápido. Portanto, cinco pessoas só essa semana testaram positivo e uma delas veio a óbito. Quero demonstrar a todos a minha preocupação e dizer que já são mais de um milhão de pessoas com o coronavírus no Brasil. Milhares delas já morreram. Então, no compromisso, na responsabilidade com a saúde e com a vida das pessoas do nosso município, eu quero pedir a toda a população de Santa Terezinha para que nos unamos com mais afinco e responsabilidade, mais crença de que o problema é sério e que a gente comece a conversar mais, a conscientizar mais cada morador, cada amigo, cada irmão, cada parente, da seriedade desse problema que assola o Brasil e o mundo. A gente precisa se isolar. Todo mundo que puder, se isole. Todo mundo que puder, use máscara. E a gente precisa combater esse mal. São mais de um milhão de pessoas. Nós suspendemos a Feira do Rio Seco nos dois próximos finais de semana, tentando combater a proliferação do vírus. A região já teve vários casos, tem várias pessoas em isolamento, mas pode ter pessoas assintomáticas que nem saiba que tem o vírus e, numa aglomeração dessa, contaminar outras pessoas. O objetivo é cuidar da saúde e da vida. Está se aproximando o São João. Momento onde as pessoas viajam para visitar os parentes. Quero pedir a todo morador de Santa Terezinha que evite. Fale com seus parentes que não venha esse ano. São João terão vários daqui para frente para a gente comemorar. Porque um parente, com a melhor intenção que tenha, pode vir contaminado e contaminar várias pessoas e essas pessoas saírem contaminando outras e, depois, a gente não consegue dar conta de combater tanto vírus, tanto mal em nosso município. Minha casa não vem ninguém. Minha mãe não vai receber ninguém. Eu quero pedir a todos vocês que também não recebam. Uma boa conversa, uma conscientização da importância disso. Todos entenderão e, a partir do próximo ano, já com a vacina circulando e todo mundo protegido, faremos uma grande festa de São João para comemorar. Conto com todos vocês no combate a esse mal. Quem puder, fique em casa. Se tiver que sair, use máscara. Vamos combater o vírus Covid-19 no município de Santa Terezinha. Conto com todos vocês. Forte abraço.